Agora, Galo, né? Atlético Mineiro! Ai, credo! E aí, ó, três, hein, dava! Não, agora, contra o Internacional, que também tá... Cara, o Internacional só perde no Campeão Brasileiro, velho! É o Galo, por exemplo, porque perder pro Galo é o mal! Porque eu tô aqui, porque... Grós, agora, antes do Matheus começar a falar do jogo... Ai, credo! Ele tem que dar explicações! Explicações! Tem que dar explicações, porque eu tô aqui há meses... Meses! 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 Escutando esse senhor aqui na nossa frente, né? Sim, verdade! Meu time não tem técnico! Verdade! Era melhor que eu não tivesse ninguém! Tá na porcaria! É! Aposenta o Filipão! Não sei o quê! Como é que ele me explica... Como? Que nas últimas cinco rodadas, o Atlético foi o time que mais pontuou no Brasil! Que mais pontuou! Qual é essa explicação aí? Explica essa aí! O cara tá querendo aposentar o Filipão! Que pecado! Último campeão do Brasil! Respeita a história! Campeão! Acabando com o cara! O Filipão! Vá! Explique! Você que criticou o Filipão campeão do mundo! O jogo do Atlético é a explicação clara disso tudo! Você! Criticou a família escolar! Criticou! 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 A família eu gosto porque ele faz os jogadores jogarem! Vai! Cara! Simples! A explicação disso, cara, é simples pra quem viu o jogo! Explicação! Dois papos! Não! É simples, cara! Primeiro tempo horroroso! Horrível! Pra quem viu o jogo! Poderia estar dormindo! Nove horas da noite de um sábado! Bota o... Pera aí! Bota o... Josias e galera da Galocura sentado no estádio com frio! pra caralho! Que a loucura é muito bom! Que a loucura é incrível! É muito louco! É fácil ouvir os melhores nomes! É! Muito bom! Olha lá! Olha lá! A explicação aí, ó! O belo futebol! Mas no segundo tempo, a família escola... O ambiente, pelo menos, é da família escolar e dava! Porque sobra duas bolas, meu filho! Nossa! Luiz Adriano! Luiz Adriano! Volta ali! Pera aí! Pera aí! Dois lance! Caralho! E é o segundo lance! Dois lance! Nossa! Luiz Adriano! Pera aí! Volta no primeiro chute! Aí, ó! Mas vai lá! Camisa bonita internacional, realmente! Esse vermelhão aí! Olha o Everson! Que defesa! Volta lá! Volta lá! Porque porra ali ele segurou o quadrado até o final, cara! Não, pô! É R1, R2... É... L1, R1 agora! É outro gol que a gente quer! R1, L1 quadrado agora desse chute aí, pô! Mas vai muito forte essa... Ó! Ó! Que porradão, né? E nem pega a distância! Pau! Nossa! Colocada, né? Colocadinha assim, de certeza! Então, foi com 4 minutos, o segundo lance foi com 48! E aí você vai ver o segundo lance, olha que belo lance de jogo, ó! Pra quem tava vendo esse jogo aí, ó! Espetáculo! Olha o gol! Nossa! Aí, cara! Primeiro tempo foi horrível! Péssimo! Tenebroso! Dois lances do primeiro tempo me pegam! Tenebroso! Ganhou um quem não assistiu o jogo, exatamente! E aí o Everson faz essa defesaça! E aí o Inter melhor! Pô, o maluco parece que é doadonha aqui! Vamos falar do Santos não, irmão? É na ordem da tabela! O cara de vocês saem do Santos lá embaixo! Vinte anos de curso, porra! Pô! Só deu o Inter! Não, não precisa nem dividir o curso! Só deu o Inter! Só deu o Inter! Aí até aí o Inter no segundo tempo começou melhor mesmo, realmente! E o Atlético tava meio assim, né? Jogando mal! E aí o Atlético, cara! Precisou de algumas bolas pra vencer o jogo! 24 minutos! Começou a jogar! Aí a realidade é essa! 24 no segundo tempo! Começou a jogar! Só que dava! Com 70! O Rodrigo ensinou que precisa jogar 3 minutos de futebol! Aham! Não é isso? É! E aí é o gol do Galo! Toma! Vai! Tem! O incrível! Hulk! 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 Não, esse gol do Hulk. Porra aí ó, Edenilson, viu? Edenilson! 40 minutos! Nossa, foi bem demais. E aí você vai ver o segundo gol. Que aí já é o gol já. O quê? Voltou no replay? É porque o cara bate lateral e erra. E o zagueiro erra e sobra ele. Não, mas peraí, é o novo KK do replay. É o novo KK. O quê? Como assim, bicho? Bolaço! Olha isso! Toma! 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 Beleza! Aí virou bairro! Virou bairro! O Galo falou, vamos jogar 15 minutos. E olha ele de novo! Mas com todo respeito daquele lance ali, o zagueirão... Não pode, né? Abraço igual o Gomes, foda-se! Toma o cartão, foda-se! Aí quase o Paulinho faz mais um, já era pra tá 3x0, né? Foi isso a realidade. E o Atlético precisou jogar 10 minutos e ganhar o jogo. Isso que aconteceu nesse jogo. Que foi um jogo horrível, horrível. E aí, olha os melhores momentos! Olha os meus melhores momentos, gente! Tá vendo? Os momentos, você quer dizer! Viu? Olha lá! Que isso, gente! É porque agora o cara quase quebra a perna do Arana! Que isso! Nossa, foi muito sério isso aí! Quase quebra a perna do Arana! Foi muito sério isso aí! Ele acabou de voltar a ser convocado, né? E os caras aí... O tempo foi alto! Porque todo mundo sabe a vida do cara! É! Todo mundo sabe que ele voltou! Olha lá! Olha aí! Nossa! Que isso, irmão! Que isso, irmão! Vai na maldade! Pô, e é brincadeira! O juizão tá... Vai na maldade! Falar que é pra cartão amarelo! Isso aí! Ele já vai na fissura! É! E aí, expulsa o Gumadio! Enfim! O jogo foi isso! O Atlético precisou de 10 minutos pra ganhar o jogo! O jogo tava morto! Reserva do Internacional! O Atlético tava jogando mal, assim! É porque o jogo tava ruim mesmo! O jogo tava horroroso! Ninguém queria jogar! Parece que tava frio! Uma preguiça! A galera dormindo no estádio! E, sem dúvidas, foi um dos momentos... Esses foram um dos piores e melhores momentos, né? O Matheusinho tava falando aqui que o zagueiro também se chama Igor Gomes! Então, foi o Igor Gomes que o Igor Gomes... Aí, ó! E aí, foi uma jogadaça e o Igor Gomes fez o gol importante pro Galo! Que agora o Galo joga contra o Curitiba em casa! Pra quem sabe, aí, fazer mais uma vitória e... Vamos lá! Dá pra chegar, hein? Então, você tá dizendo aí que o... Tá dizendo não, né? Você, assim... Matheus... Não, eu falei que é família escolares! 10 minutos! Horrível! Sem técnico ainda! Sem técnico... O Filipão tá nessa de, tipo... Vamos jogar horrível, mas ganha e tá bom! É! O Filipão é... Não vão tomar gol! E se o Hulk e o Paulinho quiser fazer um gol, eles fazem! A gente ganha o jogo! Todos os jogos que o Galo ganhou... Foi exatamente assim! Foi assim, mano! Mas pelo jeito funciona, né? Menos o da estreia da Arena Meia e Vez! Olha como é que tá o torcedor do Galo! Olha só! Olha os últimos cinco jogos do Galo ali! Quatro vitórias no empate! É o melhor time do Brasil! Tá voando! Tá voando! Tá voando! Tá voando! Nada vem! Não tem jeito! O Galo tá voando e aqui temos um hater declarado de Luiz Felipe Scolari! Ai credo! Não, não é o hater dele! Hater! Eu só quero ele no seu time! Hater! Campeão do mundo! Entendeu? Pô, o cara que tem o Ronaldo, o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho... O cara quer hatear! Para! Para com isso! Você, como meu pai, eu quero só coisas boas! Eu falo pro Filipão e pro Corinthians! Não! Hater! Não é isso, Dava? Enfim! Experiente! Só falando isso, o Galo jogou... Voltou a vencer aí, né? Nos últimos cinco jogos, quatro vitórias! Joga contra Curitiba e Palmeiras, os próximos jogos! Vergonha! Vergonha! E assim, é bom que o Atlético subiu e já tá circulando no grupo do Zap, o Dava, a tabela até o final do campeonato, com os resultados possíveis para ser campeão! Tá? Já tá circulando aí, eu já vou dar esse spoiler aí, é isso aí! Não vai acontecer, mas a galera tá assim! Tão em sétimo, hein, Dava! Tão em genioura, hein! É que nem o Doutor estranho assim, ó, parado, bebendo todos os universos possíveis, só tem um! E o Galo é campeão, pô! Pô, e se der certo esse, irmão? Que seja... Amém! É, não, a gente não tá nesse universo! Bica-me-cudo!